Fala moçada, tá pensando em comprar, trocar ou financiar seu automóvel? É aqui na Feste Car Veículos, na Avenida Monsenhor Mancini 1300. Vem pra cá, dão uma conversadinha com o Paulinho Bizinho e com a Maurição, que vamos fazer um negócio ajeitado pra vocês, hein? Eu já tô dando uma olhada no meu novo automóvel aqui. Vem pra Feste Car Veículos, vem com a gente e aqui não, padrinho! Feste Car Veículos Aô, meu povo apaixonado! Estamos começando mais um No Trecho Contulhão e hoje eu vim aqui na minha querida hospitaleira cidade de Jacuí e hoje vocês estão acostumados a ver esse negrão aqui toda semana, né? Das 11 ao meio-dia, todo domingo, ver esse caboclo com malha acabada aqui. Hoje eu trouxe ela, a linda, pra brilhantar o seu domingo de manhã. Débora Maria, tudo bem? Tudo bem! Eu tô muito feliz de estar aqui no programa de vocês. Muito obrigado. Principalmente porque eu sou mineira. É isso que eu ia falar. Tô me sentindo em casa. É isso que eu ia falar. Estar aqui faz um tempo que eu não venho pra Minas Gerais, eu tô morando no interior, mas eu tô muito feliz pela oportunidade de estar aqui participando do programa de vocês. Outra coisa, guarda pra Minas, vou. Eu acho que eu vou voltar, tô sentindo falta. Olha que ar puro, olha pra você ver que paisagem. Vem 10 anos, vem 10 anos hoje. Olha aqui pra ver, doce de leite e tal coisa. Ribeirão você não acha fácil assim? Não acha. Ela não é? Vem riu. Vamos cantar moda? Vamos meter o porrete. Essa a gente vai cantar, porque o programa... Domingo de manhã. Domingo de manhã. Tá com voz de sono, foi mal se te acordei. Desliga e volte a dormir, depois me ligue aqui. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Poderia estar agora em um espaço, em um modo lunar, ó que chato. E se eu estivesse agora velejando num barquinho no Caribe, Deus me livre. Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai. Mas eu, 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 eu prefiro estar aqui, te perturbando, domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir sua voz de sono, domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir sua voz de sono, foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Poderia estar agora em um espaço, em um modo lunar, ó que chato. E se eu estivesse agora velejando num barquinho no Caribe, Deus me livre. Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai. Mas eu, 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 prefiro estar aqui, te perturbando, domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir sua voz de sono, domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir sua voz de sono, domingo de manhã. 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 Tá com voz de sono, tá com voz de sono, tô mal se te acordei. Trem bão demais, hein? Olha, acordar de manhãzinho, escutando uma moda dessa, uma voz linda dessa. Eu tenho certeza que você já acordou aí, já pôs fogo na churrasqueira, estampou a gelada. Você tomou a gelada? Nossa, eu sou mineira, né? Tem mineiro aí que não bebe? Todo mineiro bebe. Todo mineiro bebe, né? Eu tô entregando, mas os mineiros bebem. Nós gostam de beber. Eu bebo, eu gosto. Os mineiros que não bebem, tá errado. A gente fala que a gente, a gente, você bebe socialmente? É a cara dele aqui, ó. Eu tento, eu tento. A gente bebe socialmente. Socialmente, é só um pouquinho. Mas mineiro, eu gosto de cachaça, né? Eu também gosto demais. Cachaçinha. Na hora que acabar aqui, nós vamos tomar uma cachaçinha junto. Fechado? Fechou. Ele não bebe. Não bebe, não? Apresenta pra mim quem tá com você hoje, acompanhando você. Aqui, ó. Samuel. Samuel tem 19 anos, eu preciso devolver ele pra mãe dele, aliás, tá? Tá com horário? Tá com horário. Ah, falei em horário. Deixa eu já pedir desculpa, porque eu cheguei atrasado, né? Aqui o jogo é, como diz meu amigo Valder Lima, o jogo é aberto. Eu tô gostando que o programa é totalmente... A gente tá... Tá tudo aberto aqui, ó. Sinceridade. Sinceridade. Nós combinando de chegar às duas, chegamos às seis, mas tá tudo legal, né? Tá tranquilo. Valeu a pena. Valeu a pena. A gente já tava ali, ó, na moda. Cantou as modas, conheceu a galera. Isso tá bom. Débora, conta pra mim quem é Débora Maria, como começou, ser natural de Biraci, hoje tá morando em Ribeirão. Como é que... O que que você tá lá? Como é que tá lá? Você tá lá pra cantar, pra viver da música? Conta pra nós que nós tá curioso. Menino. Pensa numa menina... Eu tenho 30 anos. Mentira. É, eu não sei se parece, ó. Mentira nenhum. Esse moço aqui da... Você tá me olhando aqui, ó. Eu não sei se parece. Eu tenho 30 anos. É... Eu canto... Na verdade, assim, a música surgiu na minha vida... Eu venho de uma família já de músicos, né? Entendi. Então, eu tenho primo que tem dupla sertaneja, minha avó cantava, minha prima, meu tio. E eu desde pequenininha, assim, eu tinha 6 anos, eu sempre gostei muito de música, né? Sempre gostei de cantar. Sempre gostei. E aí, meu pai, né? Meu pai está por aí, né? Ele está ali atrás das câmeras, né? Claro, ele tá jogando sinuquinha ali. Ele está ali, né? Eu pedi pro meu pai, eu falei, pai, eu quero cantar. E ele falou, não. Ele falou, não, você não vai cantar. E aí, foi passando o tempo, eu fui tentando ali fazer com que ele me deixasse, né? Entrar nesse meu meio musical. Ele tinha um pouco de medo, eu era muito nova. E aí, com 15 anos, eu comecei fazendo shows, né? Então, essa... Essa coisa da música sertaneja já veio um pouco cedo, porque, assim, meus irmãos já ouviam muito música sertaneja. Meus primos cantavam. E aí, eu comecei a cantar com 15 anos. Entendi. Aí, com 19, eu fui morar em São Paulo, fiquei 5 anos. Ixi! Aí, depois, eu fui morar em Goiânia, fiquei 6 meses. E tudo pra música. Tudo pra música. E aí, eu fui morar em Ribeirão Preto. Rapaz! Hoje é onde eu moro. Atualmente, eu moro em Ribeirão, mas meu coração é mineiro. Mas tem saudade de virar assim, né? Tenho. Seu pai, hoje, mora em Ribeirão também com você ou não? Meu pai mora em Ribeirão. Minha família toda, né? Sua família inteira de Ribeirão. Todo mundo mora. Mas, assim, eu tô me sentindo... Eu ganhei 10 anos vindo pra Minas porque eu tô me sentindo realmente em casa, assim. É o que eu falo pra vocês, você tá vendo, moçada? Por mais que você saia das suas essências, as essências nunca saem da gente, não é verdade? Nunca sai. Nunca sai. E outra coisa também. A música, muita gente, às vezes, a gente fala, o que que você é? Cantor? Mãe, você trabalha com o quê? Não sei o que a gente trabalha. Conta por isso tanto que você vem lutando. Desde quando saiu de casa pra ir morar em São Paulo, Goiânia. Pra vocês verem como é que é a luta lá, a puta nossa aí. É, assim, a gente tá... eu tô faz um bom tempo, assim, já vai fazer praticamente 16 anos de carreira, né? 16 anos de estrada. E, né, o Samu, ele tem 19 anos, né? E eu tava falando isso pra ele, né? A gente vindo aqui pra Jacuí, eu tava falando pra ele, né? Que a música, a gente tem que viver um momento mesmo e fazer porque a gente gosta. Porque não é um caminho fácil, é um caminho um pouco complicado, mas, assim, música é conexão, música é momento, então a gente tem que fazer realmente porque a gente ama. Porque a gente gosta. Porque a gente gosta. Então, eu vim pra cá com maior animação, feliz, eu tô super lisonjeada de fazer o programa. E aquele trem, quando a gente faz o que a gente gosta, não tem nada igual, né? Não tem. Pode ter qualquer obstáculo. Pode ter, a gente se machuca, mas vai. Você vai machucar, você vai quebrar a cara ali na frente, mas não adianta, a gente levanta e vai de novo. Vamos fazer mais moda? O que que tem pra nós fazer aí? Ó, vamos fazer essa aqui. Nossa, eu tô em casa com música de sofrência. Porque, assim, compou a mineira. Eu sou compositora também, né? Eu escrevo algumas coisas. Então, daqui a pouco nós vamos fazer um pouquinho dessas composições. A gente... É só o meu sofrimento. Que é a minha cara. Eu tenho cara de... Eu sou emocional. Eu já fiquei até com medo agora que você falou que é só sofrimento. Eu tô com o coração meio baqueado, sabe? Tá com o baqueado o coração? Tô baqueado. Então, nós estamos juntos. Juntamos o coração aqui. Então, vamos baquear estranho. Essa aqui é sofrimento. Alô? Alô? Nossa. Você já ligou pra alguém assim? Pra falar? Tá com saudade? Antes eu tô indo pra cá, ó. Vixe, Maria. Não, eu não liguei. Não vou ligar. Mas eu tô com saudade. Deixa eu te falar uma coisa. Você liga, a gente não perde nada. É, nós vamos ligar ao vivo. Não, não vou não. Não vou não. Não vou não. Mas eu tô com saudade. Vamos nessa. Essa quebrou meu coração aqui. Vambora. Vambora. Esconta aí, mansada. Alô? Tô ligando pra saber como você está. Eu tava à toa e por isso resolvi ligar. Pra contar que sonhei com você. Alô? É tão bom ouvir de novo a sua voz. Apesar da distância que há entre nós. Tem uma coisa que eu preciso dizer. Na verdade eu liguei. Esse som inventei pra te ouvir. E pra contar que chorei. A solidão tava doendo em mim. Oh, ah. Eu só menti pra não sofrer. Boa. Eu só queria te dizer. Tô morrendo de saudade de você. Alô? Estou ligando pra saber como você está. Eu tava à toa e por isso resolvi ligar. Pra contar que sonhei com você. Alô? É tão bom ouvir de novo a sua voz. Apesar da distância que há entre nós. Tem uma coisa que eu preciso dizer. Na verdade eu liguei. Esse som inventei pra te ouvir. E pra contar que chorei. A solidão tava doendo em mim. Oh, ah. Eu só menti pra não sofrer. Oh, ah. Eu só queria te dizer. Tô morrendo de saudade de você. Tô morrendo de saudade de você. Morrer de saudade é difícil, não é? Rapaz, doeu aqui, hein? Nossa senhora. Machucou. Machuca demais, né? Machuca demais. Você sabe o que é o pior? Eu tenho certeza. Eu não sei, porque mulher é mais frágil. O homem já é mais ignorante. Eu sofro demais, rapaz. O homem não sabe sentir ciúme. Eu não sei se você já pressionou. Sério? Não sabe. Porque é o seguinte. Uma historinha pra vocês rapidinho. Mulher. Chega num lugar, tal coisa. A mulher conversa. Outra menina cumprimenta a gente. Ela passa despercebida. Se a gente tá lá. O caboclo chega e conversa com a mulher da gente. A gente fala, ó. Quem que é que é cara? É mesmo. Você acha que eu não vi? É desse jeito. E você sabe o que mais sofre o caboclo que tá assistindo nós? Caboclo que ontem foi tomar uma com a mulher. Brigou com a mulher. Tonto. Falou muito. Hoje cedo mandou mensagem. Nato. Escuta uma moda dessa. É. Aqui doeu pra cantar, viu? Arrepende, não arrepende. Doeu aqui, ó. Doeu aqui. Doeu? É difícil demais sentir saudade. Demais, né? Vai ficar tudo quebrado. Mas, meu amigo, como diz uma amiga minha. Eu sou um eterno apaixonado. Sou amor dos personagens. E vai vai rompendo. Eu queria ser assim. Eu tenho que aprender. É mesmo? Eu tenho que aprender. A sua figurinha é a mesma. Ixi, eu apaixono. Aí eu fico. Aí demora um tempo. Aí eu faço uma música. É assim. Eu escrevo uma música. Aí eu sofro. Fico lá. Moda. Aí demora um tempo. Passa. Aí vai de novo. Aí sofre de novo. Agora eu... Estabelezou? Eu fechei pro balanço. Fechei. Agora não dá. Tá bom demais também, né? Deus me livre. Vamos cantar que é melhor, não é? Pois é. Nossa senhora. Samuel tá com o seu faz quanto tempo aí? Tocando. Faz tempo que tá com o seu já? Vamos falar? É a primeira vez que Samuel vem comigo. Sério? A mãe dele tá seguindo eu no Instagram. Tem que devolver ele hoje? Eu devolvi ele. Sério mesmo? Samuel. Mas cês... Cês tá bem ensaiadinho então, hein? Que que é isso? Nossa senhora. Eu tô... É a segunda vez que Samuel a gente se vê. Cês acreditam? Mentira. Sério? É a segunda vez que a gente se vê, não é não, Samuel? Cês tá bem ensaiado. Detalho coisa. Sabe onde para, onde entra. Cês tá... Ele tem 19 anos, gente. É mesmo, Samuel? Tá na música faz quanto tempo? Ixi, começou cedo, hein? Começou cedo, hein? Isso é bom. Ô Debra, cê falou que compõe. Tem alguma composição sobre você mostrar pra nós? Tem uma que a gente... Que eu gravei já vai fazer um tempo. Eu tô com uma nova no estúdio que é... Que faz parte da... Faz parte do sofrimento. Sofrou e compôs ela. É. Faz parte do sofrimento. Mas ela ainda tá... Mas vamos fazer aquela... Vamos fazer ela. Mostra pra nós. Vamos fazer um pedacinho. Essa aqui... Essa aqui eu escrevi, eu tava sofrendo. Aí eu precisava recomeçar. A música chama Recomeçar. Aquele dia que cê não tá com nada. Que tudo tá ruim. Precê ser sendo com o papel caneta e falou. Hoje eu vou pôr tudo no... Eu vou parar de falar isso, né? Porque quem tiver assistindo vai falar... Gente, tadinha com a menina. Sofre demais. Mas tá sofrendo no fundo? Tá sofrendo demais? Ah, tiquinha. Mas a gente toma uma cachaça que passa. Tá tudo certo. Recomeça comigo então. Vamos recomeçar. Vamos recomeçar. Vamos recomeçar. Vou caminhar por toda essa estrada, encontrar maneiras de recomeçar. Viajar no meu mundo particular E eu saber parar pra respirar E eu vou cantar Falar seu nome por onde eu passar Igual dentro do que há de bom no meu coração Pra te dar E eu quero te contar Todos os meus segredos Que eu recomecei por você Que eu recomecei a viver Eu encontrei Um caminho pra seguir em frente E o que me faz tão bem Você me faz feliz Você me faz cantar Você me fez querer Recomeçar E eu vou cantar Falar seu nome por onde eu passar Guadei tudo que há de bom no meu coração Pra te dar E eu quero te contar Todos os meus segredos Que eu recomecei por você Que eu recomecei a viver E eu encontrei Um caminho pra seguir em frente E o que me faz tão bem Você me faz tão bem Você me faz feliz Você me faz cantar Você me fez querer Recomeçar Recomeçar Eu vou recomeçar Eu vou recomeçar a partir de hoje Que moda Essa moda você gravou ela Você compôs e gravou Eu gravei ela E aí eu Vai fazer mais ou menos Ela tem mais ou menos Uns 11 meses 10 meses Que eu gravei ela Agora eu tô com uma outra Que tá em estúdio E tá ali assim E tudo composição em sua Isso Tudo composição em sua Que massa Na verdade Essa foi a primeira música de trabalho Agora eu tô indo pra segunda Essa parte na verdade Assim de De composição Eu tenho trabalhado mais De um ano pra cá Que começou a É na verdade assim Eu já tinha Eu tinha escrito essa música Um tempo atrás E aí eu falei Ah será que eu gravo Será que eu não gravo Aí o produtor veio E falou Não vamos gravar Grava que a moda é boa Vamos gravar a música E aí Fala o perito Esse trem Eu empurrãozinho gravei Hoje Hoje O mercado sertanejo Não só o mercado sertanejo Mas eu acho que O mercado da música também Que eu vi em pagode MPB já vem de tempo A mulherada veio com os dois P No peito da cabocada Com certeza Eu acho que Eu acho que de um tempo pra cá Ajudou muito Ajudou muito Acho que desde Abriu o mercado Acho que desde ali Quando começou ali Maria Mendonça Paula Fernandes Eu acredito que foi dando Uma abertura pra gente Tinha É o que eu falo assim Tinha Mulher igual Roberta Miranda Mulher O Dúlgracial Talvez coisa Tinha mulher Mas não era aberta Igual é o mercado hoje Porque hoje Mulherzada aí Compõe Hoje Entre as dez Mais tocado Do Brasil E do país É Metade É a mulher Que tá tocando aí E eu acho massa Isso pro mercado Sertanejo Não só pro mercado Da música Mas pro Brasil Pro mundo Eu acho que tá legal Isso demais Né É Eu acho que Eu acho que A gente só tem que A gente que assim As cantoras de agora A gente tá começando A compor assim Eu falo de agora Porque A gente tá ainda De agora sim Que eu falo Tamo na Tamo na luta Aí né A gente tem Muito a agradecer Essas compositoras A Marília Mendonça Ela abriu Um leque Pra gente Paula Fernandes Então assim O mercado Eu acho que agora É o que você falou Né Acho que O primeiro lugar ali As composições Das cantoras Porque Era muito cativo O mercado Sertanejo Daquele negócio De dupla Eu canto solo Eu sofri mais Por isso também Que era dupla Você chegava num lugar Era doi caboclo Chapelão na cabeça Era difícil Era tudo dupla Tudo dupla E Hoje não Hoje já tá Cantor solo E a moezada Vem moendo em cima E compondo Como a Marília Mendonça E xingam os homens Eu acho isso demais Eu Eu queria Eu queria escrever O pior que elas já chegaram É igual eu falei Já chegaram Metendo os dois pés No peito Do nosso Sabe Que vem falando Que nós não prestava Que nós eram Uns caboclo infiel E tal Coisa Mas é mentira É mentira Pode ser outros rapazes Mas os mineiros Não é assim não Eu garanto Não é verdade É mesmo Eu acho Eu não sei Você sabe que eu nunca namorei Nunca fiquei com mineiro Eu não sei Você acredita Eu sou mineiro Mas eu não conheço os mineiros Eu não sei É por isso que você tá sofrendo Deve ser isso Eu vou cumprir Tem que parar de ficar com paulista Paulistando Deu me livre Deixa eu te falar uma coisa pra você Tem que parar de namorar Paulista e paulistando Deu me livre Larga a mão de paulista Vou casar com mineiro Pronto Larga a mão de paulista E eu gosto de gente Que tem que gostar de mato Tem que ser um negócio Meio rústico Pronto Minas Gerais Esse negócio de pônezinho Não dá pra mim Aqui ó Chapelão na cabeça Talha coisa Eu tô indo No bloco de apoio cultural Já já eu tô voltando Espere eu aí Fala moçada Tá pensando em comprar Trocar ou financiar seu automóvel É aqui na Feste Car Veículos Na avenida Monsenhor Mancini 1300 Vem pra cá Dá uma conversadinha com o Paulinho Bezir com uma audição Que vamos fazer um negócio Ajeitado pra vocês Eu já tô dando uma olhada No meu novo automóvel aqui Vem pra Feste Car Veículos Vem com a gente E aqui não padrinho O que você faria com o seu dinheiro Se pudesse economizar Até 95% Na sua conta de luz Instalando um sistema de energia solar Com a Solar Prime Você economiza de imediato E se livra dos aumentos Da sua conta de energia Usando uma fonte limpa E renovável Peça já a sua consultoria gratuita Energia tem que ser solar Solar Prime Mais de 260 franquias Em todo o Brasil Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só um momento vai passar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vêm e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que sejam tão feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas molhar Só Deus me machuca O inverno vai passar E apagar E apagar a cicatriz E apagar a cicatriz Pelo amor de Deus Você que começou com a história De apaixonado Que não sei o que que tem E tal coisa Não dá certo Queria agradecer também A Elisete Souza Que está produzindo a gente Agora Ajeitando os artistas Tal coisa coisa tal Agradecer todo o pessoal Que está trabalhando Em prol desse programa Jobim Jobim A foto do seu irmão O fotocenter do Quem nunca em Pará E tirou a foto Três por quatro Com o Valdemar Quem nunca foi no casamento Com o Valdemar E o Celino Estava fotografando Eu não acho cretinho Eu mostro lado aqui Também na parte de áudio E também na nossa produção Iluminação geral aqui Tales Tales Estevam O xicretinho Da nossa turma Ei Thalinho Mandar um abraço Lá pro Luizinho Pra dona Regina Que está acompanhando a gente Aí também De vez em quando Vai na casa de vocês Fazer bagunça Agradecer também Ao Herbim O Herbim Nós arrumamos um serviço Pro Herbim De motorista Nossa Que serviço Herbim Nossa Você vai passar Por lá Mandar um abraço Pra dona Vila Pra Jaqueline Assistindo a gente aqui O Herbim Vem do Sozé Sozé Que gostava Gostava De um reis De uma moda Herbim Saudou o Sozé Que Deus Nossa senhora Atenha no bom lugar Lá Farta demais Pra nós Ali na vinha Semança Herbim Graças a Deus Um abraço Pra toda a família Mostra um pouco Dessa composição Sobranói Tem mais alguma outra aí? Então Eu não posso Eu vou cantar um trechinho Só um trechinho A capela A que você vai gravar Agora que tem estudo Só um trechinho É que essa aqui Vai doer Vai Então canta um pedacinho Só um trechinho Vocês não choram aí Atrás da câmera não O povo ali Tá tudo proclamado É, não chora não Só um trechinho Só um trechinho Vou gravar mais ou menos Vai soltar mais ou menos Aqui um mês e meio Mais ou menos Um mês e meio Só um trechinho Já mostra pra galera Um pedacinho Pra isso ficar tudo Obraçado Eu corro pra você A saudade invade o meu querer Não dá pra evitar Eu corro pra você Coração me chama pra te buscar Em qualquer lugar eu vou te encontrar Essa é a sua frente Que moda, hein Ó a mulher dessa falando Que tá correndo pra vocês, hein moçada Imagina Mas eu corro Tá dando certo Não para de correr Cancela Eu tenho que cancelar Eu não vou mais Não vai correr mais não Meu casamento agora é musical Não vai atrás de ninguém mais Deu me livre Deu me livre Eu vou falar pro povo aí Gente, fica sorteiro Pelo amor de Deus Eu te deixo de saia justa desse jeito É, você me deixou na saia justa aqui Deus do céu Eu vou falar de composição, né Vamos falar Você tem muito mais moda com escrita E já Como é que é Na verdade assim Como faz um tempo assim Que eu comecei a trabalhar Essa parte de composição Nós estamos com algumas Só algumas coisinhas assim Mas não tenho E como é que é estranho Eu sou um cara que eu compus As três vezes na minha vida E como é que é estranho Eu escrevo quando eu tô Assim, eu tenho que tá ali ó Sofrendo Ou sofrendo demais Ou apaixonado demais Essa aí eu tava apaixonada demais A outra tava sofrendo E essa aí apaixonou E a moda falava De um trem que eu sofri Por causa da menina Depois eu passei A menina saiu falando Na cidade inteira Que eu tinha compulsa A moda pra ela Rapaz E o povo me zoava Ela tá rindo Que eu sabe Tá todo mundo Tá todo mundo ali Tá concordando E o povo me falava Gente, eu fiz essa composição Antes de largar Mas tá tudo bem Quando eu compus essa moda Mas aí ficou estranho Rapaz E até hoje eu falo Eu tô explicando ao vivo Mas ninguém vai acreditar em mim Mas tá bom Mas você sabe que O problema de você compor Quando você tá Com uma pessoa ali Tá ficando Namorando Gente, não compõe Você tem que compor Quando vocês são sozinhos Porque se você for escrever Assim vai dar na cara Porque as minhas duas Ficou na cara A que eu escrevi no passado Ficou na cara E o pior de tudo Que eles batem no peito Largou Largou É pro ex Aí a outra também Ficou na cara Então é melhor Não vou ser bem livre Vamos comprar a música dos outros A conversa Mior Vamos trocar um queijo É bem melhor Bem melhor Uma cantora Um cantor Referência pra você Gente, mas tem tão Eu gosto É difícil assim É difícil achar Eu também sou assim Eu acho assim De Eu gosto assim Eu tenho uma Uma paixão Grande Por Caltre Eu gosto muito É mesmo Gosto demais E hoje assim Da atualidade Uma das duplas Que eu gosto muito Do trabalho deles Eu acho que é o Fernando Sorocaba Mas se a gente puxar lá atrás Tem muito Chitãozinho Chororó Leandro Leonardo Do Zezé de Camargo Tem muita coisa Sertanejo Tem muita coisa boa Uma moda Que você gosta de cantar No show não pode faltar Tem aquela moda Que mexe com a gente também Que você canta Fala Nossa Que moda Ajeitada demais Boate azul De estampa De estampa uma Põe uma dose de pinga Pica picanha E escuta essa moda Aí Ao vivo Pode falar Não tem problema Não Ele perguntou Que tom que é mesmo Que ele esqueceu o tom É normal Aqui é tudo Você está em casa Agora a gente vai ter que ir A gente faz aqui Não É lógico O que é isso Depois ele vai falar Que na hora que entrou o intervalo Ele está me deixando envergonhado Estou sem jeito Por que? Paz Vai acostumando Vai acostumando Vai dar certo Não gente Vai dar certo Está afinal do violão Sossegado Mete o pau Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É como outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se aglomirando No claurão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir A dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher Na flor da noite Da boate azul E quando a noite Vai se aglomirando No claurão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher Na flor da noite Da boate azul Da boate azul Boate azul O hino do sertaneiro E a gente não estava Ensaiado isso aqui Não Você que é música Música Primeiro programa Primeiro programa De TV do menino É mesmo Música Cantor E fala É que a moda Você não quer nem saber Se você sabe tocar É Não sabe o tom Não fala Não toca aí É desse jeito Eu sei como é Não tem problema não Chegando lá Não é sabe Improvisando E outra coisa Ficou bom demais Tivesse ensaiado Não tinha ficado bom Desse jeito É ou não é Ó Você voltando A Minas Gerais Eu vou ajeitar um lugar Pra você Tá precisando trocar de carro Vou ajeitar um carro Pra você comprar Na hora Na hora Eu sou mineira Então a gente gosta Gosta dos caminhonetão Que estranho Então eu vou ajeitar pra você Fecha e carrega Você mostrar Tá precisando trocar de carro Financiar Comprar Qual é que é Trem lá O Maurício São Paulo Em bezerra Azeita Já fala o nome Bezerro É papagaio que fala Porca parida Aceita tudo Quando é trem Jobim Joga o VT Da Fast Car aí Fala moçada Tá pensando em comprar Trocar ou financiar Seu automóvel É aqui na Fast Car Veículos Na avenida Mons. Mancini 1300 Vem pra cá Dá uma conversadinha Com o Paulinho E o Zir Com o Maurício E vamos fazer um negócio Ajeitado pra vocês Eu já tô dando uma olhada No meu novo automóvel Aqui Vem pra Fast Car Veículos Vem com a gente E aqui não padrinho Fecha o Car Veículos Dá uma passadinha lá Moçada Pro Zico Paulinho Bezerro Com o Maurício Com todo o pessoal lá Vai ser bem atendido Tomou um cafezinho Se você chegar depois Da seis Da cinco e meia Vai tomar uma cervejinha Lá ainda Abraço Tem cara que bebe Você dá uma bebida boa Toma um golo Socialmente Eu tô começando A ficar envergonhada Porque eu tô percebendo Que toda live Todo programa Eu sempre tô falando Eu sempre pergunto Pra alguém Alguma coisa de cerveja Nós vamos marcar Nós vamos marcar De você vir de Paráíso Pra nós tomar um E fazer um francaipira Tá ok? Cantar umas modas Chonada Franguinho com quiabo Vai ser bom pra lá Imagina Essa hora do almoço O pessoal acompanhando a gente A gente falando Essa baboseira Tomando uma gelada Bebra Pra achar você Contratar pra show Ver seus vídeos Ver seu trabalho Tudo quanto é treino Como é que faz? Ó O Instagram Gente, Instagram Eu acho que todo mundo Entra no Instagram Todo mundo A mãe dele tem Instagram A mãe dele tá me seguindo O pai tem Instagram aliás Só eu que não tô seguindo você, né? Ó, vocês tão vendo isso, né? Chegar lá em casa Eu vou Na hora que acabar Quatro dias atrás Eu falei assim Não, eu vou seguir O apresentador do programa Ele não tá me seguindo Ele falou Nem vi Perdoa Corrido demais A vida de um boiadeiro É corrida demais Ó, o meu Instagram Pra quem quiser conhecer Um pouquinho mais Do meu trabalho Saber um pouquinho mais Das minhas postagens diárias Ali Da minha vida É Oficial Débora Maria O meu Facebook Aproveitar que a gente tá falando Desse A gente tá aqui Nossa, eu acabei comigo Nesse programa, né? Eu entreguei tudo agora Meu sofrimento amoroso É assim mesmo Aproveitar que a gente tá falando Dessa questão Amorosa E desse sofrimento Essa próxima a gente vai fazer É Essa é a música da minha vida Vou fazer um leilão Que moda chonada Leilão do coração Você tá cantando As modas que eu gosto demais Não, eu só tô cantando sofrência É só sofrência É só no peito Mas agora eu falo O homem Eu tenho tudo Otá Você presta atenção Aqui nas coisas que eu vou falar Que eu tenho tudo O homem que não tem uma dívida grande Pra quitar Eu tenho demais Que não tem um carro velho Pra dar trabalho Voyage 88 E uma paixão grande Não é um homem de verdade Eu tenho tudo Eu tô pronto Você não tá doendo moda? Você vai doar o seu coração pra alguém? Porque eu tô doendo o meu Eu tô meio com medo disso Todo ano Estou à beira da loucura Ninguém mais me segura Tô fora da sua vida Eu já fui Quero a minha liberdade Posso até sentir saudades Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz Eu me entrego Eu já fui Eu quero a felicidade Saber na verdade Quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Leilão Leilão Leilua estranho Larga a mão dessa paixão Eu acho que ninguém Nem se eu doava a querer Será? Sei não, hein Estou à beira da loucura Ninguém mais me segura Tô fora da sua vida Eu já fui Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz Eu me entrego Eu já fui Eu quero a felicidade Saber na verdade Quem gostar de mim Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Chega o momento Que você tem que tomar uma decisão na sua vida Eu cantei Mas tomei agora Não vou leiloar pra ninguém Está trancado pra balanço Só pra música Fechado Só pra moda Só pra moda É a melhor coisa que você faz Apaixonado nas modas Você está com quem? Tocar música Isso, exatamente Fechado pra balanço Meu pai está ali de longe Só me olhando Está olhando lá Seu pai Seu pai te acompanha em tudo Nos shows, tudo Então Tem que levar Ele chora em casa É mesmo? É o fã número 1 Ele é o fã número 1 Como é que é o nome do seu pai? Norival Norival, dá um abraço pro senhor Obrigado pela presença do senhor aqui O pessoal de Ibiraci Vai saber quem que é ele Pessoal de Ibiraci E aí moçada Pessoal de Ibiraci Também acompanhando a gente aí Obrigado Nós estamos com a filha de vocês hoje aqui Residente de Ribeirão Preto Mas filha de Ibiraci Dança em muito cog em Ibiraci Lá, rapaz É, meu pai Ibiraci é cidade pequenininha, né? Falando do seu pai aqui Esses trem Vamos chamar seu pai aqui pra cantar Uma moda aqui Nossa, é mesmo? Cadê ele? Vem cá Pode vir aqui Não, não Vem cá Pega, senta aqui perto de nós aqui Vem cá Ele gosta demais? Ele gosta de conversar É Ele canta mais ou menos Mas ele gosta de conversar Não, mas vem cá Mas a gente faz um trem aqui Dá uma beiradinha pra ele sentar aí Que nós vamos Vamos cruziar Entra aqui Merck, senhor, tá? Tudo bom, graças a Deus? Pode pegar na mão Que aqui não tem esse trem de coronão? Não apaga o arco, né? Não, mas esse aí Ele é imune, é o coronão Senta aqui perto de nós Hoje o senhor vai Nós vamos terminar o programa diferente hoje Com pai e filha Satisfação demais, né? A filha do senhor cantando É O senhor gosta? Eu era Totalmente no início era contra, né? Aí depois Eu cantava escondido É mesmo? Aí depois Eu fui assim Apanhando gosto, né? No fim agora Nossa, o esforço que eu faço é tremendo Tá, tá onde? Tá, o senhor tá atrás É bonito de ver, né? Você fica emocionado? A gente fica com 30 Chega nos 30 anos Aí agora é o contrário, né? 30 anos Quando a gente vê que o pai tá ali Em cima, ali babando A gente já fica meio Vai ficar meio bobo já Tá uma chorada Vigia, viu? Vigia? Meu Deus, o senhor Não Não Onde é que o senhor tá? Que o senhor chegou em casa Não, tô já chegando Chegando A fia em cima da pinta Agora é o contrário Eu vigiava Agora é a que tá vigiando o senhor Essa vocês aí da produção Vocês me pegou, hein? Ô, produtor Como é que é? Eu já tô falando aqui Que eu estou abalado Abalado não Vai passar Mês passado Foi dia dos pais Tadio e coisa Canta uma moda com seu pai Uma moda com seu pai Goste demais A partir de agora O programa é seu E do seu pai Vamos fazer sinônimos Vamos começar aí Vamos começar no sinônimo Bora Aqui não, padrinho No trecho com o tulhão Quanto tempo o coração Leva pra saber Que o sinônimo de amar É sofrer Um aroma de amores Pode haver espinhos É como ter mulheres em milhões E ser sozinho Na solidão de casa Descansar O sentido da vida Encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os teus segredos Sinônimo de amor É amar O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os teus segredos Sinônimo de amor É amar Beleza Que trembão, hein? Que momento Até suei com o pai aqui do lado Segurando e apertando a mão aqui Gente Como tudo que é bom Dura Pouca Eu ficava aqui gravando Mais ou menos umas duas horas Viu? Que energia gostosa De verdade Ó, tem que ir embora já, ué Tempo é curto E a caminhada é longa Tá cedo demais Tá cedo, não tá? Mas não, nós vamos acabar Agora nós vamos ficar aqui Trocando a ideia ainda Tá bom? Débora, muito obrigado Tá? Foi um prazer imenso Eu que agradeço Te receber aqui Muito obrigado Por aceitar o nosso humilde convite Pra tá aqui conversando As borrachas Cantando as rodas conosco Eu aqui contando todos os meus sofrimentos Todos os seus povos Gente, ó É, não Peraí Vamos Eu vou ter Ó, o pessoal que tá assistindo Vai ficar tudo bem comigo Tá tudo bem comigo Tá tudo ok A gente passou por uns momentos aí Mas tá tudo certo Toma a turbulência Acabou Tá tudo bem Agora já tá normal Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa Agradecer a Elisete, a nossa produtora Lógico, a Elisete que tá ajeitando tudo pra nós A Elisete tá ali atrás, ó Muito obrigada pela oportunidade Eu espero que o pessoal tenha gostado Mais um muito Você pode ter certeza Conhecer o meu trabalho E essa sua participação aqui vai ser a primeira de muitas Se Deus quiser Se Deus quiser Muito obrigado Só me chamar que é logo ali Mineiros, mineiros, né Tô lá em Ribeirão, né Falei, ah Jacuí É logo ali Pertinho 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 Muito obrigado Obrigado pela presença do Senhor, viu Fica com Deus Espero que vocês voltarem também Da próxima vez o Senhor vem junto, viu Tá bom Gente Obrigado pela audiência de todos vocês Em nome de Deus e Nossa Senhora da Aparecida A gente encerra mais um programa E vamos cantar a moda pra poder ir embora? Vamos Surpresa Mete o dedo Gente Fica com Deus Até a próxima Se Deus quiser Tô indo embora Mas semana que vem eu volto Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento Já tô quase pirando Me bate o desespero Empilhando garrafa Passa o tempo, só você não passa E aí é frio No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata A ô se mata Mata não, gente Só um pouquinho Só um pouquinho Vai passar Vai dar certo Vai se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento Já tô quase pirando Me bate o desespero Empilhando garrafa Passa o tempo, só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata A ô se mata Valeu moçada, fiquem com Deus Se mata Valeu Fala moçada, tá pensando em comprar? Trocar ou financiar seu automóvel? É aqui na Feste Car Veículos Na Avenida Monsenhor Mancini 1300 Vem pra cá Dá uma conversadinha com o Paulinho Vizinho e com o Maurício E vamos fazer um negócio ajeitado pra vocês, hein? Eu já tô dando uma olhada no meu novo automóvel aqui Vem pra Feste Car Veículos Vem com a gente E aqui não, Padre O que você faria com o seu dinheiro se pudesse economizar até 95% na sua conta de luz? Instalando um sistema de energia solar com a Solar Prime, você economiza de imediato e se livra dos aumentos da sua conta de energia, usando uma fonte limpa e renovável. Peça já a sua consultoria gratuita Energia tem que ser solar Solar Prime Mais de 260 franquias em todo o Brasil O que você faria com o seu dinheiro se pudesse economizar até 95% na sua conta de energia, usando uma fonte 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 de energia, usando uma